O Saber Direito desta semana é sobre Direito Penal. Quem apresenta as aulas é o advogado Félix Araújo Neto, doutor em Direito Penal e Política Criminal. No curso você aprende os conceitos de pena e justificativa, teorias de prevenção e crimes hediondos. Tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, meus amigos e minhas amigas, queridos alunos. Voltamos ao Saber Direito da TV Justiça. Sou o professor Félix Araújo Neto, professor de Direito Penal e Processo Penal. Estamos discutindo sobre as teorias da pena. E durante as nossas aulas falamos sobre o conceito de pena, falamos sobre a justificação da pena e iniciamos uma discussão sobre a finalidade da pena. Falamos sobre a teoria retribucionista, discutimos ainda sobre a teoria da prevenção geral, a prevenção geral positiva e a prevenção geral negativa. Na aula de hoje ampliaremos o nosso debate e vamos falar, vamos tratar sobre a prevenção especial. Tanto a prevenção especial negativa, quanto a prevenção especial positiva. Deste modo, é importante destacar, para relembrar os tópicos primordiais para o entendimento da aula, que o conceito de pena não pode estar associado à justificação da pena, nem muito menos à sua finalidade. O conceito de pena é tido como a privação ou restrição de bens jurídicos, impostos conforme a lei, por órgãos jurisdicionais competentes, ao culpado de uma infração penal. Logo, neste conceito, não há nenhuma adesão a nenhum tipo de finalidade a ser atribuída à pena. Não se encontra aí a palavra ressocialização, não está presente a palavra retribuição, não está presente a palavra intimidação, nem consciência coletiva, que são elementos de legitimação, ou seja, de finalidade a ser atribuída à pena. A justificativa da pena, diferentemente do conceito, a justificativa, ela se dá em um ponto de extrema importância, que é a necessidade de pena. Observamos e conversamos que, quando se fala de justificação da pena, há um grande debate na doutrina, quando se pergunta a pena necessária para quê. Logo, a doutrina, na visão de Antolizei, por exemplo, entende que é para a imposição de vontade de quem comanda a sociedade aos súditos, ou melhor, aqueles que estão na escala social inferior. De qualquer sorte, na visão do professor Jacobs, no momento, a pena se justifica como uma forma de defesa sistêmica, ou seja, para garantir a vigência segura da norma. No posicionamento do professor Jaschek, que é o posicionamento dominante, a pena se justifica exatamente para que haja harmonia social, para que seja garantida a convivência pacífica entre as pessoas. O professor Maurílio Escoeva tenta adicionar um elemento dinâmico, evidentemente, postura minoritária, mas já atribuindo na própria justificação, do ponto de vista dinâmico, do ponto de vista concreto, um elemento chamado prevenção. Nas aulas anteriores, discutimos sobre a teoria absoluta, e a teoria absoluta contribuiu para o desenvolvimento da ideia de pena que temos hoje, exatamente porque permitiu a discussão, no âmbito, sobretudo, da definição da reprovação da conduta, ou seja, da medida da culpabilidade. Pela teoria absoluta, a ideia era exatamente aplicar uma pena considerada como uma pena justa. E o critério de justiça, portanto, era pautado, ou é pautado, na observação de dois elementos, da culpa do sujeito e do dano causado. Com esses dois elementos, a teoria absoluta tenta encontrar uma quantidade de pena, tanto em intensidade, quanto em duração, que procure retribuir o fato criminoso causado. O ponto de maior importância de contribuição da teoria da retribuição, foi, portanto, o desenvolvimento do princípio da culpabilidade, adotado hoje nos ordenamentos jurídicos democráticos dos diversos estados, tanto o Estado brasileiro, quanto na Europa e outros países. Também discutimos sobre a teoria da prevenção, a prevenção geral, não somente na perspectiva da prevenção geral negativa, falamos também da prevenção geral positiva. A prevenção geral negativa entende que, ao aplicar a pena, a pena tem uma finalidade, uma finalidade de utilidade social. É um instrumento político-criminal de extrema importância. E, ao aplicar a pena, o magistrado tem a grande oportunidade de se comunicar com a coletividade. Pela prevenção geral, a aplicação da pena tem a finalidade de se comunicar com a coletividade. E a prevenção geral negativa entende que, lançando efeitos intimidatórios, a positiva entende, conscientizando as pessoas sobre o conteúdo da norma penal. Na aula de hoje, o nosso foco será analisar a teoria da prevenção especial, a teoria da prevenção especial positiva e a teoria da prevenção especial negativa. Provocamos, entre outros exemplos, em determinados momentos, exemplos que exigem exatamente o conhecimento sobre cada uma das teorias para que se possa avaliar se há uma necessidade de aplicação da pena. Se o sujeito condenado a um determinado crime merece receber uma pena ou não merece receber a pena. E, a depender do fundamento teórico, nós podemos ter as mais variadas penas ou, melhor, nós podemos ter diferentes respostas estatais. Na prevenção especial, assim como a prevenção geral, as duas compõem o contexto das teorias prevencionistas, entendem que a ideia da aplicação da pena é fazer com que haja o não cometimento de delitos. Qual o ponto que as duas correntes, a prevenção geral e a prevenção especial, se chocam, ou melhor, o ponto em que as duas coincidem, é que tanto a prevenção geral quanto a prevenção especial, as duas correntes entendem que a pena tem que ter uma finalidade. Entendem que o comportamento das pessoas é um comportamento causal, que é possível que dentro de um contexto, dentro de um ambiente social, eu possa me comportar de uma forma, ou seja, a pena pode servir como instrumento pedagógico, ou seja, a pena pode interferir no homem de tal forma que o homem pode se comportar de modo diverso. Pela prevenção geral, essa forma de comportamento será atalhada pela negativa, intimidação, pela positiva, diante da difusão do conhecimento sobre o conteúdo da norma, que gera exatamente a ideia de consciência coletiva sobre a norma penal. Já na prevenção especial, é muito importante que se observe que a prevenção especial não se dirige à coletividade. A prevenção especial está preocupada ou se dirige totalmente ao condenado. Observem que o condenado assume o centro do direito penal, assume o centro da discussão. Passa a ser o condenado o merecedor exatamente da observação da aplicação da pena. Na prevenção especial negativa, há intimidação do condenado. Na prevenção especial positiva, há ressocialização do condenado. É muito importante que observe também, que seja destacado, que surge, que o surgimento, que as discussões sobre a prevenção especial nascem, inclusive, no momento que a criminologia assume em torno dela uma grande importância do ponto de vista científico, do ponto de vista dogmático. No momento em que passa a se discutir não somente o crime, mas a pessoa que está atuando no crime, a prevenção especial também surge com a ideia de que há de observar o criminoso. Ou seja, há necessidade de aplicar uma pena olhando de forma veemente, de forma clara para a pessoa do criminoso. De forma que a prevenção especial não está se importando com a coletividade em mandar recado para a coletividade até porque a coletividade não cometeu crime. Ora, se alguém da coletividade vier a cometer o crime, estará sentado no banco dos réus e no momento exato receberá os efeitos, receberá o efeito que deve ser o que deve ter como finalidade a ser alcançada pela pena. Então, se a sociedade não cometeu crime, se a coletividade não cometeu crime, não há porquê aplicar uma pena em desfavor do sujeito para mandar recado para a coletividade. É o que alguns chamam, principalmente Kant e Hegel, lançou como crítica muito forte às posturas da prevenção geral a ideia de instrumentalização do homem. O que é isso? A prevenção geral no momento em que aplica a pena em desfavor de alguém, mandando recado para a coletividade ou se dirigindo à coletividade com efeito intimidatório ou de conscientização coletiva, está transformando o homem num instrumento. Num instrumento de aplicação da pena, quando, na verdade, deveria ser ele o alvo e a pessoa exata a receber a sua pena. A coletividade que não cometeu crime, portanto, não pode estar em jogo nesse processo na visão dos críticos à prevenção geral, tanto a positiva quanto a negativa. A prevenção especial, diferentemente da geral, entendendo que o homem é o centro da aplicação da pena, ela também se desenvolve em duas perspectivas. A primeira, a prevenção especial negativa. E o que é que marca a teoria da prevenção especial negativa? A teoria da prevenção especial negativa, ela é marcada exatamente pela ideia também intimidatória. Ou seja, para os partidários da prevenção especial negativa, deve existir, de fato, o efeito intimidatório. Mas esse efeito intimidatório, ele não deve ser dirigido à coletividade. O efeito intimidatório, ele deve ser dirigido para o próprio condenado. Ou seja, aquela pessoa que praticou o crime, no momento em que recebe a pena, ela deve ser intimidada. No excesso, se pode observar que em épocas como ditadura, em épocas de regimes ditatoriais, em épocas em que há o endurecimento do direito, de formas rigorosas de aplicação da pena, a tortura termina sendo o elemento exagerado de uma prevenção especial negativa. Ou seja, diante do ambiente, da necessidade de fazer com que o sujeito se intimide, vamos encontrar, por exemplo, na época da ditadura do Brasil, exemplos de pessoas que foram torturadas e que ninguém, absolutamente ninguém, ou pelo menos a coletividade, não teve acesso ou não viu o ato de tortura. Observem como é diferente da prevenção geral negativa. Na prevenção geral, diferentemente da especial, na prevenção geral negativa, há intimidação. Mas essa intimidação, ela é dirigida à coletividade. A coletividade se sente intimidada por ver a execução da pena. Na prevenção especial, não. Na prevenção especial, não tem o que mandar recado ou se dirigir à coletividade. Na prevenção geral, especial, a ideia, o foco, é exatamente o homem, é exatamente o condenado. E ao aplicar uma pena em desfavor do condenado, é possível intimidá-lo. Há pessoas que se corrigem, existem pessoas que são incorrigíveis. As pessoas que se corrigem, ao aplicar a pena, naturalmente se intimidam, segundo essa teoria, e não cometerão novos jalitos. Seria, conforme alguns doutrinadores chamam, da teoria da reincidência, ou seja, a teoria que tenta evitar a reincidência. A prevenção especial, ao aplicar a pena em desfavor daquele sujeito, visa exatamente que esse sujeito não volte a cometer crimes. É diferente, por exemplo, da prevenção geral, que visa que a coletividade, ou seja, a sociedade, diante do momento de assistir à execução da pena, não venha a cometer um novo fato criminoso. Diferentemente, portanto, da prevenção geral, a especial está focada, está verificando o homem acreditando que ao executar a pena, este homem não voltará a cometer crimes. Tive a oportunidade, durante o doutorado na Universidade de Granada, de visitar um presídio num local chamado Albolote. É um presídio modelo da Espanha, onde vários presos ali estão cumprindo suas penas e que o Departamento de Direito Penal da Universidade de Granada levou seus alunos para uma visita. E, para muita surpresa, encontrei um presídio muito limpo, um presídio com sala de ginástica, com academia, encontrei um presídio que tinha um anfiteatro com apresentação de artistas para os presos. E, nesse ambiente, que, possivelmente, seria um ambiente gerador de não-reincidência pela própria estrutura física, onde não se falava em superpopulação carcerária, um ambiente onde há a área reservada para mulheres gestantes, um ambiente onde há um sistema de segurança integrado dificultando rota de fuga, enfim, um presídio modelo da Europa, ao ponto de, por exemplo, indagar do diretor do presídio qual era a grande reclamação dos presos, considerando toda aquela estrutura, mármore, limpeza, tratamento privilegiado do ponto de vista da execução de pena, academia, sala de esporte, teatro, diante de todos esses elementos, qual seria a reclamação do preso? E me lembro que o diretor do presídio disse que os presos estavam muito chateados porque era inverno e a água da piscina estava quente, não, não estava quente. E essa era uma das reclamações do preso. Quando falou em superpopulação carcerária, imaginava, portanto, uma realidade parecida com a nossa. E o que foi comentado pelo diretor do presídio é que faltavam apenas 200 vagas para completar a lotação do presídio. Ou seja, ainda tinha 200 vagas para se falar em lotação do presídio. E isso gera um ambiente, gerou uma discussão do ponto de vista de planejamento da execução penal. Ou seja, a execução penal ela deve ser planejada no sentido exatamente de se ter ou de se evitar a reincidência. Porém, durante essa visita indagamos também qual é a pena ou quais são as penas geradoras de maior reincidência apesar de toda a estrutura encontrada naquele sistema penitenciário. E por incrível que pareça, muito parecida como aqui no Brasil, o tráfico de drogas, o roubo e o furto são penas geradoras de reincidência, seja num presídio de grande porte, seja num presídio de grande estrutura, seja num presídio como o nosso, defasado do ponto de vista estrutural. Vamos à pergunta do nosso aluno. A tortura pode ser vista como forma de prevenção especial negativa? Excelente pergunta. A tortura, ela pode sim ser vista como uma prova, como uma forma de prevenção especial negativa. A prevenção especial negativa visa, em primeiro momento, corrigir ou intimidar o próprio condenado. A prevenção especial negativa busca exatamente, ao aplicar uma pena, aquele efeito intimidatório que conversávamos, que existe também na prevenção geral. Na prevenção geral, para a coletividade. Na prevenção especial, para o próprio preso. Então, a prevenção especial negativa, ela sim, pode ser geradora da ideia de tortura, pode ser geradora, desse efeito intimidatório. De qualquer sorte, é importante dizer que, especialmente na argumentação de Von List, que é um dos grandes partidários da prevenção especial, ele apresenta uma proposta diferenciada. Ele aponta que há a possibilidade de falar em três formas de preso. O preso corrigível, o preso que se pode aplicar uma pena e ele será corrigido, o preso que não é possível ser corrigido e aquele preso que é possível, inclusive, ressocializá-lo. Há pessoas que são socializadas, mas cometem um crime ocasional e que pode corrigir sua conduta. Há pessoas que não têm, de forma nenhuma, segundo o posicionamento do professor Von List, a possibilidade de ser corrigida. E tem outras pessoas que podem, sim, ser ressocializadas. Então, ele defende, ele aponta que para aquelas pessoas que podem ser corrigidas, a finalidade da pena seria esta de correção. Para as pessoas que não podem ser corrigidas, essas pessoas, elas devem ser afastadas da coletividade. Ou seja, na perspectiva da prevenção geral negativa, falamos em intimidação, mas também a possibilidade de afastamento ou segregação do sujeito da sociedade. Essa segregação, ela pode ser perpétua, ou seja, enquanto o sujeito demonstra que não há possibilidade de se ressocializar, de ser corrigido, ele deve ser permanentemente afastado da nossa coletividade. Observem que por esse pensamento nós podemos defender a pena de prisão perpétua e podemos defender também a pena de prisão por tempo indeterminado. Imaginem os senhores que, por exemplo, apresentando o sujeito, o caráter, ou considerando que aquele sujeito não tem condições de ser corrigido, logo, a aplicação poderia ser uma pena de prisão por tempo indeterminado. E tempo indeterminado para quê? Tempo indeterminado enquanto ele não demonstrar que pode ser corrigido, que pode conviver na coletividade, que pode permanecer em sociedade, logo, ele deve ser afastado ou continua afastado da sociedade. vejam, colegas, que essa pena pode ser extremamente severa. Basta alguns exemplos. Imaginem um caso clamoroso como o caso Nardone. No caso Nardone, por exemplo, será que o casal continuaria jogando o menino do sexto andado, décimo andado de determinado prédio? Acredito que não. De qualquer sorte, claro que a finalidade da pena ali seria outra, mas se fosse para o parâmetro de socialização ou de correção, aquele crime considerado, sem dúvida nenhuma, de extrema gravidade, mereceria, talvez, uma pena, por essa teoria, pelo que estamos discutindo, uma pena menor do que aquele que furta constantemente. Tem pessoas, sabemos nós, que não conseguem evitar o desvio de caráter furtando em determinados locais. E aquela pessoa que não para realmente, que não consegue ser corrigida do ato inaceitável de furto. Então, uma pessoa, um furto de uma galinha, um furto de supermercado, furto de comida, furto, pessoas que não se corrigem, que furtam, poderia, no final, receber uma pena por tempo indeterminado e um crime grave, um homicídio, poderia receber uma pena menor, porque o sujeito poderia apresentar aspectos de correção. Então, vejam que estamos diante de uma pena contraditória, de uma teoria que apresenta três vertentes. Primeiro, a da correção. Segundo, do afastamento por completo de quem não se corrige. Por exemplo, quem defende pena de morte pode estar também nessa mesma linha da prevenção especial negativa. Quem defende tortura pode estar na mesma linha da prevenção especial negativa. Quem defende pena de prisão por tempo indeterminado também está na mesma linha da prevenção especial negativa. Quem defende pena de prisão perpétua também pode estar adotando o mesmo entendimento da prevenção especial negativa. Mas o outro braço da prevenção especial negativa, da prevenção especial é a prevenção especial positiva. Já a prevenção especial positiva, diferentemente da negativa, ela se propõe a resocializar o sujeito. Ou seja, a prevenção especial positiva tem como parâmetro, tem como ideia, o homem como centro da aplicação da pena. O sujeito que cometeu o fato criminoso assume o centro de aplicação da pena, é o alvo da aplicação da pena, a finalidade é fazer com que ele não volte a cometer crimes e a ideia é exatamente recuperando. e temos entre as diversas teorias o maior nome dessa corrente já sabemos que é o nome do professor Von List há uma discussão no projeto alternativo alemão de retorno a Von List dentro dessa perspectiva de observação do preso, da necessidade de recuperação do preso, mas há outros partidários como discutimos na nossa primeira aula da corrente correccionalista espanhola, que a corrente correccionalista espanhola visava tanto o preso, analisava tanto como centro da discussão e da aplicação da pena que simplesmente a aplicação se dava não no parâmetro de observação por exemplo da culpabilidade mas sim a discussão gerada nesse entorno também se falava da periculosidade e isso gera de qualquer modo uma grande dificuldade uma coisa é aplicar a pena observando pelo menos como parâmetro limite a culpabilidade outra é ter como fundamento primordial a periculosidade do preso a periculosidade pode ser vista tanto em pessoas que cometeram crimes pode ser identificada naquelas pessoas que atuaram de forma criminosa mas é possível que de uma forma ou de outra termine se verificando que alguma pessoa que ainda não cometeu um crime ela pode ser identificada nela traços de periculosidade a questão seria por essa teoria então não seria na ideia prevencionista de aplicar uma pena antecipada ao cometimento do crime pois bem a prevenção especial pode gerar esse tipo de discussão evidentemente que pelos princípios que temos no estado democrático de direito não seria possível aplicar a pena sem o cometimento do delito mas a ideia de aplicação de pena fundamentada no parâmetro da periculosidade pode gerar exatamente esse tipo de discussão de antecipação da pena como forma de proteção de bem jurídico como forma de proteção no sentido de evitar o cometimento do próprio crime outra questão bastante importante a ser levantada quando se trata da prevenção especial é que as políticas ressocializadoras imaginem a finalidade exclusiva da pena sendo a ressocialização existem pessoas socializadas logo como aplicar uma pena que a pena seria ou teria como parâmetro a ressocialização se é uma pessoa que apesar de ter cometido um crime pontual é uma pessoa tida como uma pessoa socializada uma pessoa que pode conviver na sociedade apesar daquele crime cometido logo existiria uma grande dificuldade para efeito de aplicação da pena pessoas cometeriam crimes e no final no momento da aplicação da pena seria dispensável essa aplicação da pena porque seriam pessoas porque são pessoas socializadas então é uma questão também que merece uma reflexão teórica merece uma difusão do ponto de vista de discussão no ambiente acadêmico uma discussão necessária do ponto de vista dogmático nas faculdades como trabalho de conclusão de curso é uma discussão necessária que deve ser pautada no dia a dia do nosso entorno outro ponto nesse contexto de que a aplicação da medida ressocializadora normalmente ela deve ser voluntária ou seja se o fundamento é aplicar uma pena voltada exclusivamente à ressocialização estamos diante de um choque e um choque importante que também merece a atenção é que algumas punições algumas penas a serem aplicadas dentro dessa ideia ressocializadora há necessidade de ter o consentimento do condenado o condenado então tem que aceitar a medida ressocializadora a ser implementada ou seja o sujeito para cumprir uma pena alternativa deve aceitar caso contrário vai para o presídio que sabemos nós que não recupera o sujeito pode não pedir para que tenha progressão de regime pode de algum modo não solicitar o livramento condicional que são medidas que ajudam no processo ressocializador então se a pessoa não está disposta a receber medidas ou políticas ressocializadoras se nós tivéssemos exatamente a ideia de que a finalidade única e exclusiva da pena fosse a aplicação de medidas ressocializadoras poderíamos ter um problema quando o preso não aceitasse a medida ressocializadora logo cairia por terra toda finalidade exclusiva da pena se fosse ela exclusivamente a ressocialização deste modo é de se ver que no contexto nós temos um ponto de necessidade de muita discussão científica nós estamos com a temática que mexe com a vida das pessoas é uma temática que por exemplo casos que enfrentamos que tivemos a oportunidade de observar no contexto concreto numa cidade do interior do nordeste um sujeito foi acusado pelo ministério público de homicídio qualificado e a história do enredo se deu mais ou menos do seguinte modo um vaqueiro que merecia total confiança do dono da fazenda uma pessoa extremamente socializada uma pessoa que se relacionava igualmente bem com todos os vaqueiros com todos os que trabalhavam na fazenda e normalmente ele saia de casa para o trabalho de moto até que um dia essa moto quebra ele vai ao trabalho de bicicleta e durante o trabalho o dono libera o vaqueiro mais cedo para ir para casa e o vaqueiro sai de bicicleta vai andando todo o trajeto que costumava fazer até chegar em sua casa e quando vai se aproximando encontra a porta da sua casa aberta o som ligado nas alturas o forró tocando dentro de casa e ele então desce da bicicleta assustado procurando a esposa abre a porta do quarto não encontra vai até a sala verifica que tem uma cerveja e dois copos vai até a cozinha não encontra a esposa e quando chega no quintal absolutamente ninguém ali se encontra senta no banquinho que tinha feito para namorar com a esposa olhar as vaquinhas olhar portanto seu galinheiro até que começa a ouvir um barulho vindo da casa do vizinho próximo a um açude e ele então vai constatar vai verificar o que estava ali ocorrendo e ao chegar no local encontra sua esposa abraçada com o melhor amigo e ele sai correndo em fúria com toda com toda vestimenta de vaqueiro inclusive uma faca peixeira e sai correndo atrás do seu melhor amigo e não consegue alcançá-lo e esse amigo vai embora e ele volta para a esposa e diz doutor claro que eu não fui educado com ela disse palavras muito ríspidas mas ele olhou para mim e disse que eu merecia ser traído e naquele ato de violenta emoção então eu puxei a faca e terminei matando a mulher totalmente arrependido estou sou socializado o melhor vaqueiro que tenho e a pergunta é merece uma pena ou não merece uma pena se a ideia fosse exclusivamente no panorama da ressocialização observem que não se poderia aplicar punição ao sujeito que é socializado que diante de um delito passional que diante de um momento único na sua vida de um delito grave de um delito que deve ser rechaçado mas um delito que há uma grande gravidade mas sendo ele socializado se a finalidade fosse exclusivamente de prevenção especial jamais se poderia aplicar a pena em desfavor dele e por que que se aplicou? se aplicou reconhecendo a violenta emoção exatamente dentro do parâmetro da ideia de prevenção geral e também de reprovação da conduta diante dos dois elementos há uma justificativa teórica para fixação desse tipo de procedimento de modo colegas que de forma geral esses tópicos são importantes para que haja a discussão no ambiente acadêmico porque a prevenção especial negativa está voltada à ideia intimidatória a prevenção geral positiva está voltada à ideia de ressocialização mas só observem que todas essas teorias nenhuma delas sozinha consegue resolver os diversos problemas que são lançados pelas distintas formas de manifestação do delito a teoria somente a teoria absoluta não consegue responder a todas as formas de criminalidade somente a teoria da prevenção geral sozinha também não consegue responder a todas as formas de criminalidade também a prevenção especial sozinha não consegue dar resposta efetiva do ponto de vista das diversas manifestação da criminalidade no entorno social e se observando isso os doutrinadores se reuniram portanto para difundir uma outra corrente que é a teoria mista e a teoria mista nada mais é do que a junção daquilo que se considera de melhor de cada corrente e a partir desses elementos tenta compor uma corrente que diria quase inconciliável ou realmente inconciliável porque busca elementos de correntes que são inclusive elementos opostos de correntes antagônicas tenta conciliar a ideia de retribuição com a ideia de prevenção se tenta através da teoria mista e em busca de elementos que são elementos próprios de uma atividade de retribuição conciliando com aquela ideia de prevenção ou seja tenta conjugar a ideia de dano causado e culpa do sujeito com a ideia também de prevenir futuros fatos criminosos desse modo chamamos mais uma pergunta de mais um aluno como conciliar retribuição e prevenção pois bem essa pergunta exige exatamente uma necessidade de reflexão sobre as diversas teorias exatamente porque as correntes mistas elas tentam agregar elementos de retribuição com elementos de prevenção e exatamente é esse o grande desafio atualmente é identificar exatamente como conjugar os diversos elementos retribucionistas assim como os elementos prevencionistas porque na prática nós temos uma pena que deve retribuir o mal na medida da culpabilidade aplicar uma pena na exata medida da culpabilidade bem como essa pena ela deve gerar um efeito ou uma comunicação para a coletividade sobre a consciência coletiva sobre a norma o conteúdo da norma penal deve ser repassado para a sociedade e ainda essa pena ela deve resocializar o sujeito observe então que esse trabalho para a conciliação dos elementos das teorias retribucionistas e prevencionista gera um ambiente ou pode gerar um ambiente de insegurança jurídica isso porque a depender da fundamentação teórica na prática o magistrado poderá ter a pena que ele desejar no caso concreto pode até mesmo definir a pena e se fosse fundamentar com alguma das teorias teria em suas mãos todos os argumentos sejam eles retribucionistas ou prevencionistas de modo que sabendo que há uma dificuldade muito grande de conciliação entre as correntes que são tidas como correntes inconciliáveis inconciliáveis porque a retribuição olha para o passado verificando o dano causado e a culpa do sujeito com fundamento no dano causado e na culpa do sujeito tenta encontrar uma pena uma punição que venha exatamente a devolver o mal nessa exata medida provocada pelo dano causado observando a culpa do sujeito por outro lado as teorias da prevenção não olham para o passado as teorias da prevenção se lançam no futuro verificando exatamente qual seria a pena aquela pena que pode ter uma utilidade social positiva no meio social com a finalidade na prevenção geral de criar consciência coletiva sobre a norma ou na prevenção especial aplicando a pena que possa recuperar aquele cidadão evitando futuros delitos então esse choque entre correntes quase inconciliáveis do ponto de vista dogmático do ponto de vista doutrinário provoca um esforço teórico imenso por parte dos diversos penalistas dos diversos professores cientistas no sentido de encontrar uma solução viável adequada e coerente para esse sistema adotado o Brasil por exemplo adota a corrente mista a corrente mista é a corrente majoritariamente defendida entre os penalistas considerando portanto que há necessidade de ter a culpabilidade como parâmetro pinçado das teorias retribucionistas bem como uma pena que consiga ainda prevenir futuros crimes na Europa também se verifica na Espanha na Itália até mesmo na Alemanha uma tendência é muito mais pro teoria mista do que as outras isoladamente e como nós sabemos todas essas correntes que tentam conciliar inclusive aspectos inconciliáveis como prevenção e retribuição termina resultando num conflito entre a própria identidade teórica o professor Maurílio Escueva por exemplo afirma em suas diversas obras que é quase impossível traçar uma classificação exata das teorias mistas e propõe uma classificação segundo o posicionamento de cada autor se ele é mais próximo da teoria da retribuição ou se ele é mais próximo das teorias prevencionistas essa dificuldade esse ponto de choque de dificuldade de conciliação dessas correntes também termina por fixar uma forma de tratamento ou a forma classificatória entre aqueles que são considerados conservadores a primeira corrente uma conservadora e uma segunda corrente considerada progressista a corrente conservadora é aquela corrente que defende que a aplicação da pena ela deve estar o tanto quanto possível próximo da medida da culpabilidade ou seja para quem tem um entendimento mais conservador em muitos casos nem mesmo o juiz em algumas situações sabe se ele é conservador ou progressista mas de qualquer sorte a doutrina estabelece exatamente como ponto de referência para efeito classificatório a observação se o posicionamento jurídico é conservador ou seja próximo da medida da culpabilidade a pena aplicada é o tanto quanto possível próximo daquele parâmetro de culpabilidade permitindo um pequeno uma pequena margem para que possa também buscar efeitos prevencionistas evitando futuros crimes na sociedade e se for possível buscando a ressocialização do sujeito essa postura ela é classificada como uma postura conservadora de qualquer sorte as teorias progressistas diferentemente daquelas que são tidas como conservadoras entendem que para esta concepção progressista a necessidade de ter a medida da culpabilidade como um parâmetro mas como um parâmetro de limitação da pena para que a pena não extrapole o seu máximo ou não seja possível a fixação de uma pena em detrimento do princípio da culpabilidade o princípio da culpabilidade surge nesse contexto como elemento de limitação de limite na aplicação da pena para os progressistas portanto é possível existir uma margem de pena uma quantidade de pena deste top até um outro parâmetro em que se possa a partir dele não somente lograr o efeito de consciência coletiva como também se for o caso recuperar o sujeito para a corrente progressista por exemplo é possível discutir que algumas penas não haveria muita diferença entre aplicar uma pena no top da culpabilidade imaginando ser a medida exata da culpabilidade por exemplo em 14 anos seria possível permitir uma pena de 13 anos de 12 anos desde que essa pena passe a informação para a sociedade de que aquela conduta não é aceita criando difundindo no tecido social a ideia de conscientização sobre o conteúdo da norma penal outros autores tratam exatamente na ideia de conciliação desses diversos diversas formas de pensar a partir de uma teoria chamada teoria da diferenciação a teoria da diferenciação observa cada autor que atua no processo penal cada uma das figuras que interessam no combate à criminalidade e até mesmo os órgãos de perseguição penal atribuindo finalidade para cada um desses órgãos ou desses personagens por exemplo para o legislador segundo essa teoria a finalidade seria criar uma medida uma ideia de justiça uma ideia de pena justa e esse parâmetro seria o do legislador a perseguição penal cuidaria das informações sobre o processo o legislador deve aplicar uma pena numa pena considerada justa e também procurar a ressocialização do sujeito para o agente penitenciário para a direção dos presídios dos funcionários do presídio a finalidade da pena deveria ser exclusivamente a ressocialização e a sociedade teria a obrigação ou a necessidade de se reconciliar com o preso pós o cumprimento da pena entretanto a teoria da diferenciação também é uma teoria minoritária do ponto de vista prático se observa a teoria da dialética da união do professor Roxin como um dos grandes parâmetros do ponto de vista de possibilidade conciliatória das diversas correntes o professor Roxin pela teoria da dialética da união fixa a vida da pena em três grandes momentos o primeiro momento o momento da combinação legal ou seja o momento da legislação o momento do legislador o segundo momento o momento do magistrado o momento da aplicação da pena e o terceiro momento o momento da execução da pena vejam que na proposta do professor Roxin são três grandes momentos o primeiro momento o momento do legislador o segundo momento o momento do aplicador da norma e o terceiro momento o momento da execução da pena no primeiro momento no momento da existência de uma norma penal no instante que o legislador elabora uma norma no momento em que há uma proposta legislativa aprovada ou seja há uma lei em vigor a pena ali estabelecida ela cumpre o papel exclusivamente de prevenção geral positiva ou seja no momento que surge uma norma e que essa norma está fixando uma determinada pena se passa a informação para a sociedade que existe uma norma e aquela pena se comunica com a coletividade dizendo que não venha a desafiar aquela norma porque há a existência de uma pena a ser aplicada no segundo momento imaginem que o sujeito desafia a norma instituída pelo Estado o professor Roxin propõe que aí a conjugação de duas correntes a primeira a de conscientização da coletividade o momento da aplicação da pena reforça aquele primeiro momento aquele instante do legislador que apontava a existência de uma norma e de uma pena no momento da aplicação da pena o legislador reafirma a consciência coletiva reafirma ou seja ele adota a medida fazendo valer a lei reafirmando a ideia de conscientização da coletividade pela aplicação da pena porém o professor Roxin neste ponto entende que também há uma contribuição da teoria retribucionista e a contribuição é exatamente a culpabilidade o princípio da culpabilidade esse princípio entende o professor do professor Roxin que é a contribuição da teoria retribucionista para não permitir o exagero na aplicação da pena portanto fixando a partir do limite da culpabilidade da medida da culpabilidade uma forma de limitar a quantidade da pena no caso concreto o professor Roxin ainda na terceira fase da vida da pena no momento da execução penal entende que depois de aplicada a pena o legislador em seu momento aponta a informação sobre o delito fixando uma determinada pena que se comunica com a coletividade dizendo sobre a existência de uma norma conscientizando as pessoas o juiz fixa a pena reforça a ideia de conscientização mas observa um elemento da retribuição que é o princípio da culpabilidade na execução da pena o professor Roxin propõe que nesse instante a ideia é fazer valer exatamente o que o papel maior da execução da pena será portanto a ressocialização do sujeito então com esses três momentos nós temos a teoria da dialética da união vamos agora para mais uma pergunta a finalidade da pena é ressocializar? excelente pergunta vez que conforme acabamos de dizer na tentativa de agregar diversos elementos das distintas correntes a ideia é exatamente fazer com que os elementos de retribuição de prevenção geral e prevenção especial possam ser apresentados de forma a se ter um sistema coerente e o professor Roxin propõe o seguinte na fase de execução da pena a ideia é ressocialização há necessidade de não punir mais propriamente dita o condenado a ideia na execução da pena é exatamente de adotar todas as medidas para que esse sujeito possa voltar à coletividade pelo menos de forma igual ao que antes de receber a punição do Estado o que não é possível é verificar que a aplicação da pena em muitos casos ela pode dissocializar ainda mais o sujeito que precisava de uma socialização de uma ressocialização então a execução da pena o papel deve ser inteiramente voltado no sentido da recuperação do preso é de se observar que o STF em junho deste ano adotou uma medida extremamente focada na ideia ressocializadora da pena ao decidir que o tráfego privilegiado não é considerado ou não se pode considerar o papel de adiondez vejam que essa decisão está amplamente focada na ideia de prevenção especial positiva facilitando os institutos ressocializadores a aplicar aqueles casos de tráfego de drogas na perspectiva privilegiada ou seja quando o sujeito é primário tem bons antecedentes e não participa de organização criminosa com essas considerações é importante verificar que em nossa aula neste bloco destacamos exatamente o pensamento estabelecido na prevenção especial tanto na prevenção especial positiva quanto na prevenção especial negativa lembrando para resumir que a prevenção especial positiva entende que a finalidade da pena é buscar a ressocialização do sujeito a prevenção especial negativa busca afastar o indivíduo que não tem condições de conviver em sociedade ou se for o caso corrigi-lo ou ainda intimidá-lo a prevenção especial negativa tem como foco o condenado e o trabalho o pensamento é no sentido de observar qual é a pena que assume a finalidade exatamente de adotar efeitos na pessoa seja ele através da intimidação da correção ou não sendo caso afastá-lo por completo da coletividade no último momento de resumo de nossa aula cabe lembrar que as teorias mistas são as teorias adotadas pelo ordenamento jurídico brasileiro o posicionamento entre os penalistas é um posicionamento majoritário no sentido de adotar as correntes que são consideradas correntes mistas as correntes mistas tentam agregar elementos de prevenção e elementos de retribuição um bom caminho é a perspectiva da dialética da união do professor Roxy que estabelece três grandes momentos o momento do legislador o momento do aplicador da norma e o momento da execução da pena do legislador prevenção geral comunicação direta com a coletividade informando da existência do delito e da existência de uma pena a ideia de conscientização do aplicador da norma reforçar essa consciência coletiva no momento em que a sociedade observa que aquela ameaça que aquela pena ela é aplicada no caso concreto então a ideia de reforçar a consciência coletiva mas é um elemento que o professor Roxy vai buscar na teoria da retribuição que é a culpabilidade com o parâmetro para limitar a aplicação da pena na execução penal a ressocialização é a grande finalidade defendida pelo professor Roxinho gostaria de agradecer a atenção de vocês e convidá-los para a próxima aula ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e você também pode